É você! Ai, moça, Zé, né? É você! Ai, meu irmão, não sei o nome da mulher. Oi, eu sou o Matheus. E esse é o Matando o Matheus a Grito. E hoje nós vamos fazer um vídeo todo dedicado aos entregadores. E a gente tem agora, principalmente com a pandemia, cada vez mais contato e cada vez mais entregas na nossa casa. Mas você para pra pensar como é a vida desses entregadores, quais são os perrengues que eles passam no dia a dia. Afinal de contas, a comida chega quentinha ali na sua casa, às vezes nem tão quentinha assim. E você nem para pra se perguntar, né, qual foi o processo desse herói urbano até chegar na sua residência. Então vamos mostrar aqui alguns dos perrengues mais engraçados que entregadores passam. Pra que talvez você considere subir essa gorjetinha aí no final da sua entrega. Agora imagine, né, de tantas entregas que esses entregadores têm que fazer por dia, as coisas absurdas que devem aparecer, né? Com locais de entregas estranhos, curiosos, que às vezes eu acho que você até recusa. Eu já tive um primo que trabalhou com entregas e ele falava que tinha vários endereços que ele chegava. E ele falava, não, essa pizza vai voltar, porque aqui eu não entrego. Esse daqui, ele foi fazer uma entrega e quando ele chegou lá, a gente era onde? No cemitério. A pessoa tava no velório, bateu uma fome. Os mortos também sentem fome, gente. A mulher dentro do caixão falou, não, isso tem uma calabresa. No capricho, porque olha, eu tô morta de fome. Só que assim, né, ele vai fazer o trabalho dele, mas não muito feliz, não muito satisfeito. Ai, meu amigo, onde que a filha da p*** é cliente? Essa p*** é a p***. Onde que ela vem fazer a p*** pedido? Tomar no c*** lugar cheio de doença nessa p***? Esse vídeo aqui tem tanto xingamento, tanto palavrão, eu acho que vai dar pra entender duas palavras do que ele fala. É igual aquelas músicas que tem muito palavrão e quando vai tocar na rádio, toca duas palavras. Essa vira quase versão instrumental. Eu não tenho medo de cemitério? Eu tenho medo de escorpião no cemitério. Nossa, mais específico, por quê? É, mas é porque toda vez que eu ia no cemitério da minha cidade, todo mundo falava, cuidado que tem muito escorpião. No cemitério ou em cemitérios? Agora eu não sei. Deixa aí nos comentários se você sabe, porque eu não sei. Eu não sei se é um fenômeno que todo cemitério tem escorpião ou se era esse cemitério especificamente, não sei. E temos outras formas criativas de você identificar o seu apartamento, né, a sua casa, como esse daqui que tá com o interfone e não está funcionando. Em vez de deixar, né, grite o nome de tal pessoa, a gente grite fora Bolsonaro. Qual é, a gente pode, com uma coisa dessa aqui, a gente vai fazer uma entrega, né, nós tá aqui trabalhando. Aí aqui, ó, interfone do S1, com defeito, favor gritar, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Agora, imagina o dia inteiro o povo gritando fora Bolsonaro. O que eu mais gosto desse é que o cara grita, né, a plenos pulmões fora Bolsonaro, imediatamente, um segundo depois do outro já grita de volta. Fora! Agora eu quero ver, gente, eu teria medo de fazer isso, porque imagina você faz isso e aí o entregador é um bolsonarista. Aí, meu filho, a sua pizza vai chegar com sabor cuspe. Eu tenho medo dessas coisas de cuspe, essa lenda urbana, né, de que as pessoas cospem nos seus lanches se você tratar mal. Acha da lenda urbana não, viu? É, eu também não duvido não, viu, eu tenho medo. E quando a sua comida tá demorando demais, gente, você começa a ficar preocupado, assim, o que que poderia estar acontecendo? A gente tem essa imagem aqui que talvez seja um exemplo, né, do que aconteceu no meio do caminho, o cara foi parar dentro de uma rave. O que que tá acontecendo aqui, né, ele abandonou a sua entrega pra ir pra rave ou ele está fazendo a entrega na rave? Talvez o povo tá lá, né, já tá mais pra lá do que pra cá, com fome, fizeram os pedidos ali e o cara tá chegando ali. Não, e a cada pulinho desse que ele dá, os peperones pulando da pizza, assim, ó. Aí depois a pizza chega só com o recheio de um lado. É, ninguém sabe por quê. Essa outra daqui, gente, vai na casa de uma cliente, mas esquece o nome dela. E o que fazer, né, não tem campainha, não tem interfone. Como é que você chama? Bater palma só não vai funcionar. Ó, eu cheguei na casa da mulher, esqueci o nome dela. Tem que chamar de qualquer nome mesmo. Aqui, irmão. Agora tem que chamar, eu tô... É, mas você... Ai, irmão, eu não sei o nome da mulher. Ai, coitada, o desespero dela, o pânico. Rindo de nervoso. O meu vô é muito parecido com isso daqui, só que o meu vô faz isso de forma completamente empoderada, sem problemas, porque ele tem uma dificuldade muito grande de guardar nomes. Então, qualquer pessoa que aparece, gente, surgir uma pessoa nova, ele dá o nome que ele quiser, sabe? E a cada vez que ele te chamar, vai ser um novo nome. E você tem que entender, né? Você tem que decifrar quem é que ele tá chamando. Porque são nomes enigmáticos, assim. O meu padraço, né, se chama Josélio. E o meu vô, quando ele não conseguia gravar o nome dele, ele já chamou ele de Célia. Como que troca por Célia, gente? É o nome de mulher. E teve uma termina que ele chamou de Suelen. Nossa, eu quase caí da cadeira. Alguns desses exemplos que a gente vai mostrar aqui saiu da página, que se chama Chat do iFood, onde tem vários outros exemplos parecidos. Inclusive, gente, iFood, venham nos patrocinar. A gente tá aqui pronto pra receber o patrocínio e pronto pra receber mimos também. Estamos com fome. Lógico. Vou deixar o link da página aqui na descrição pra vocês conhecerem mais. Tem alguns estabelecimentos que tem clientes tão chatos, mas tão chatos que, às vezes, eu entendo, sabe? Aqueles clientes que não têm razão. Veja só que pessoa chata. O entregador cobrou valor arredondando os centavos para mais. Essa é a crítica dela, deu nota 3. E o estabelecimento responde, né, a altura. Gisele, pode me enviar seu pix? Vou transferir pra você os 2 centavos. Que o entregador te passou a perna. Gente, 2 centavos não é nada hoje em dia. Nem 1 real é alguma coisa. Teve uma época que se dava, né, troco de 1 centavo. Eu acho que muita gente, talvez, que assiste a gente, nem pegou essa época. Pô, hoje em dia não sabe nem que a nota é de 5 reais, mano. É de 10 pra cima. Você deveria ter rejeitado esse prejuízo na hora. Não digitando a sua senha até que o entregador corrigisse o erro dele. Peço desculpas pelo prejuízo causado. Coitada, gente, essa pessoa realmente perdeu tudo, né. Entrou em falência por perder os 2 centavos dela. E outra coisa, gente, se você achou ruim, mesmo que seja tão pequeno, por que que não fala na hora? Por que que deixa o homem fazer? Por que que você vê, você passa a senha, não fala com o entregador, mas depois vai reclamar? Porque a internet facilita, olha só. Como a internet é. A gente só vai deixar a crítica quando é negativa. Olha como o ódio movimenta o ser humano. Essa daqui vai reclamar porque ela tem que ser uma coisa ruim. Mas no Brasil, hoje em dia, só tem ódio, Matheus. Não tem mais nada, não. É só ódio. Ai, não tem motivos pra sorrir. Não tem motivo pra sorrir, não. Eu acho, gente, que se eu fosse entregador, eu seria muito parecido com esse daqui, ó. Fui entregar a pizza. E quando cheguei na casa da cliente, cadê a pizza? E esqueci na pizzaria. Agora, o melhor de tudo é que ele... Vejam que ele chegou até a porta da cliente. Ele subiu, né? Ele subiu, ele está no elevador. Ele deve ter chegado, abriu o... Como chama aquilo? O... Porta pizza. Abriu o porta pizzas ali, né, e percebeu que não tinha nada. Eu já presenciei mais de uma vez, de entregadores chegando na minha casa... A motilotécnica. Esquecendo algum item, gente. Dá uma dó. Você vê a dor, o desespero na cara da... A voz até muda. Aí fica tipo... Ai, eu vou trazer. Já teve uns... Até que eles falaram, assim, num drama, que até parece o jeito como... A minha família, minha mãe fala comigo, às vezes, quando quer me fazer uma chantagem emocional, sabe? Falando, tipo assim... Não, eu vou trazer pra você o refrigerante, tá? Pode deixar. Eu vou lá no restaurante, dois quilômetros. Você se sente, assim, quase coagida. Compadecido. Fala, moço, pode deixar. Agora, gente, esquecer o refrigerante é uma coisa. Agora, será que esquecer o prato principal já é outra? Não tem como. Você vai ficar com o refrigerante e pagar o valor todo? Esse daqui, pelo menos, não se deixou abalar, né? Veja só o sorriso no rosto, gente. Que não desmonta os trancos e barrancos. Pegando chuva. Pegando sol. Mas... Continua sorrindo. E uma coisa que acontece muito são os flertes que acontecem, né? Na hora das entregas. Às vezes, você recebe um entregador, assim, que você talvez não tava preparada pro impacto visual que você tem. E aí, você pensa... Nossa, né? Que delícia. A comida e o entregador. Acho que muita gente já pensa assim, né? Você está servido? Vem comer comigo. Deixa aí nos comentários se você já se apaixonou por algum entregador que foi na sua casa ou entregadora. Esse entregador aqui deixou o seu relato de algo parecido que aconteceu com ele. Fui fazer entrega na casa da garota. E aí, do nada, ela falou pra mim... Tá cheiroso. Ele, né? Já achando que era um flerte, foi e disse... Sim, obrigado. É Malbec. Estava falando do lanche. Que humilhação. Bom, pelo menos os dois estavam cheirosos, né? O lanche e o entregador. E também na correria, né? De restaurantes, entrega, gente. Esse daqui chegou com um adicional na pizza que a pessoa não tinha pedido. Um adicional de controle remoto. A pizza simplesmente chegou com controle remoto. Deve ter acabado aquela mesinha que bota no meio pra não tocar na tampa da pizza. Colocaram o controle remoto pra resolver o problema. Assim o recheio não vai tocar na tampa. Inclusive, você sabia que é pra isso que serve? Aquela mesinha que fica no meio? Eu realmente, quando era criança, achava que era uma mesinha. Acho que todo mundo achava. E eu ficava perguntando pra minha mãe e mãe quando é que vão vir as cadeiras. Pra você aí, que insiste em flertar com os entregadores e entregadoras que chegam na sua casa, né, menina? Aquele desespero terrível, né? Pensando que qualquer um que aparecer tá bom já. Temos esse daqui que funcionou, gente. Entreguei a pizza e desejei feliz dia dos namorados. Aí a cliente disse que não tinha namorado. Daí eu subi. E aqui a gente tem um entregador, né? A mesa posta. O cara com o capacete na cabeça. Ou seja, a gente tem que ser rápido, né? Porque tem a próxima entrega. É, tem que correr. Você na sua casa pensando... Meu Deus, cadê a minha entrega? O motorista tá jantando na casa da outra cliente. O entregador está simplesmente, gente... Jantando na cliente. Jantando. A cliente estava uma delícia. É igual uma vez quando a gente tava com um problema aqui no vaso, na nossa casa, né? O cara veio. Depois ele falou, só um minuto que eu vou ali e já volto. Gente, o cara sumiu por horas e horas e horas e horas. O nosso vaso aberto, estribuchado lá. Morto. Quando o cara voltou, a gente já, né, apertado pra ir a uma toalete. Ele falou, não, é porque eu tinha outro trabalho agora. Simplesmente, simplesmente foi atender outra cliente. Inferno. Passou horas fora e voltou de noite. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. E a gente sem vaso sanitário. Tá camboço pela janela. Agora, quando a comida chega aí na sua casa, você ainda reclama, né, que o frete tá caro, ou que tá caro demais, ou que não vale a pena. É porque não é você, minha senhora, que tem que passar pelas situações que os entregadores passam, como essa daqui, ó. O cara passando pela enchente aqui, a chuva... Pelo menos a comida não está tocando na água, senão vai chegar aí assaborizada com leptospirose. E o cara aqui, coitado, ainda sorrindo, vai fazer o quê? Vai chorar? E aí, depois ainda chega lá, a pessoa ainda reclama que o frete tá caro demais. O entregador provavelmente não estava em um dia bom. Não respondeu ao meu cumprimento de boa noite, nem na entrega e nem na partida. Me senti muito odiada nesse momento. Terapia, né? Eu odeio quando fazem isso também, né, quando dou bom dia, boa noite, a pessoa não responde, mas também não chega a esse nível aqui. Porque eu entendo o que o restabelecimento diz, que é o seguinte, gente, relaxa. Nem todos os dias é as mil maravilhas. E mentiu? Não mentiu. Quase nenhum dia é as mil maravilhas. Dias de luta é dias de luta, gente. Eu sei que tudo vai ficar mal e as minhas lágrimas vão jorrar. Ai, e hoje em dia, né, com tanta concorrência, com tantas opções de delivery, né, nunca se viu tantas opções de delivery, como hoje em dia a gente tem que inovar, né, o estabelecimento tem que trazer diferenciais, diferenciais na entrega, inclusive, como esse daqui, gente, que tem já até um personagem pra fazer as entregas, que é a Power Ranger Rosa. E você já chega, né, já chega na sua casa, gente, o hambúrguer todo estralhaçado na piroueta que ela dá. Não, e o Brasil de Paulo Guedes, né, o Power Ranger trabalhando, entregado. Crente, alcoólatra, nóia, desempregado. O drama dos Power Rangers perderam tudo fazendo entrega de x-tudo. Rimão! Essa puretinha maldada que ele dá, coitado. Coitado, quase cai no chão. Tem um outro que a gente até mencionou aqui no canal, quando nós fizemos um vídeo de Dia dos Namorados, que é a mulher dando em cima do entregador através das avaliações do site. Ou seja, né, aquela pessoa que, gente, perceba, né, a pessoa introspectiva tímida, né, porque não teve coragem de investir na hora, mas depois ela... Porque pelo computador a timidez vai embora, né. A comida, muito boa. E o entregador, gatinho. Risos. Ah, eu adoro o RS, eu acho que a gente tem que voltar a usar mais, sabe? Obrigada, senhora Cristiane, pelos dois elogios. A comida sou eu quem faz. E o entregador é o meu marido. Namorada dele aqui. O entregador é meu marido. Sinal que temos o mesmo gosto. Para tempero e homens. Ou seja, gente, uma linda história de amor, assim, em que tudo deu certo, sabe? A mulher não ficou com raiva, pelo contrário, né, quer fidelizar a cliente. Se bobear, ela até manda o marido mais, só para poder... Para a mulher comprar mais. Para a mulher gastar mais e continuar vendo o rostinho do marido dela. Sabe, você pega a beleza do seu namorado, do seu marido, e capitaliza. Venham ver em minha casa o meu marido. Por apenas 3 reais. Meu marido que bebe água com a pata. O motoboy sofreu um acidente. Mesmo assim, pegou um Uber para entregar o pedido. Mesmo com contratempos, o pedido chegou excelente, gostoso e muito bem entregue. Valeu a todos os funcionários, inclusive o motoboy, que sofreu um acidente. Que pegou um Uber, ó. Para me entregar o pedido. Olha só, o cara foi acidentado. Eu falei, minha filha, esse lanche seu, se eu fosse entregador, ele ia ficar com Deus, tá? Porque eu não ia entregar não. Eu ia para o SUS. Então, assim, né, eu acho que serve de exemplo para a gente valorizar um pouco mais o trabalho dessas pessoas que estão, né, que é um trabalho cada vez mais frequente. Principalmente agora que a gente está em um período tanto de desemprego, crise do país inteiro. Como pandemia. As pessoas ficando mais em casa, pedindo muito delivery. Então, gente, vamos valorizar o trabalho desses heróis. Dá uma gorditinha a mais quando você puder. Parar de reclamar que a gente passou dois centavos. Parar de dar em cima de homem casado. Ou dá, né, vai que vira um trizal. Enfim, deixa aqui também as suas experiências. Se vocês trabalham com entregas, né, se você tem clientes que você já atendeu, porque provavelmente é f***. Imagino que seja muito f***. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações aqui embaixo para você receber vídeos novos toda vez que a gente postar. Deixe um gostei se você gostou desse vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo e tchau.